Canal Duplo Imitando apresenta vídeos aleatórios. Eu não acredito que você ainda insista em assistir jogo do Vasco. Eu sou igual a mulher de malandro, João. Foi uma peia da molesta, não foi? O Galo parecia uma carroça desembestada. O pior é que depois de uma surra dessa o time não tem moral mais pra nada. O Vasco até fez um golaço no início, mas depois foi só o fumo entrando. Depois do primeiro gol do Galo, o time ficou mais atrapalhado que o discurso de tu. E eu já ouvi dizer que estão querendo tirar o técnico. No Brasil é assim, o time apanha e só sobra pro treinador. E a posição na tabela? Como ficou? Ele tá só descendo e tá andando mais ligeiro que enterro de pobre.